Boa tarde, sou a Vanessa Silva de Oliveira, bolsista do PIBIC UFMA. Meu orientador é o professor doutor Marco Antônio Guellen. O título do trabalho é as pesquisas quantitativas no jornalismo e sobre jornalismo de dados. Vou iniciar com a introdução. As primeiras literaturas que mediaram essas questões são datadas de 2007, mas os temas conseguiram maior visibilidade nos anos 2016 e 2017, tendo em vista a qualidade das publicações. Os jornalistas se tornam vulneráveis diante da capacidade das fontes em influenciar as notícias, baseando a mesma em declarações e dados produzidos intencionalmente. Com isso, a pressa nas redações tem levado a uma diminuição das apurações dos dados, principalmente os numéricos. No decorrer dos últimos anos, tem se popularizado a prática do chamado jornalismo de dados, a partir da expansão da informática e outras ferramentas nas redações, com o uso de técnicas computacionais e científicas para apuração, edição, publicação e circulação de produtos jornalísticos. Estas técnicas têm sido indispensáveis para melhorar o potencial investigativo do jornalista, por meio da análise das bases de dados, que atualmente se encontram mais acessíveis. O objetivo geral é analisar as pesquisas quantitativas no campo do jornalismo e aquelas sobre o jornalismo de dados. E os objetivos específicos é compreender a representatividade das pesquisas quantitativas no campo do jornalismo, em comparação com o volume de estudos qualitativos. E também identificar quais pesquisas têm sido publicadas sobre o jornalismo de dados em revistas científicas brasileiras na última década. A metodologia empregada para o estudo foram por meio de análise bibliográfica e documental em revistas científicas brasileiras na última década, e bem como análise de documentos, de conteúdos nos artigos, sobre os temas ou que os tangenciam. As considerações finais. O estudo foi relevante para a minha formação acadêmica. Foi interessante estudar o tema, pois era uma continuidade dos estudos da tese do orientador, o professor doutor Marco Antônio Guellen, que estudou e investiga a relação e o tratamento que o jornalista concede aos números nas suas reportagens. E podemos perceber proximidades e distanciamento dos profissionais de comunicação com os números, mas também dos pesquisadores, no que diz respeito aos estudos quantitativos. Tem-se que o jornalismo investigativo e o jornalismo de dados poderiam se beneficiar se fizesse melhor o uso da matemática nas reportagens, bem como as pesquisas poderiam ter outros olhares ao incorporar análises quantitativas. Ainda é um desafio capacitar jornalistas para que consigam, dentro de suas possibilidades, discorrer sobre informações que tenham como base compreensão numéricas ou de dados estatísticos. Isso passa pela formação acadêmica e as competências adquiridas na graduação, e assim influenciar a profissão e também o universo da pesquisa da área. As limitações da pesquisa As limitações da pesquisa Este estudo enfrentou limitações decorrente do período de pandemia da Covid-19, com impacto nos resultados em função das restrições de deslocamentos, de obtenção de dados via entrevista e de discussões originalmente planejadas. Logo a seguir vai ter as referências e agradeço por ter feito parte desse projeto do PIBIC UFME ao meu orientador, o professor Dr. Marco Antônio Gelli. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.